A estrela maior chegou Meu parceiro Vagnal de Miliano Dá aula de música lá no centro Só chegar Vagnal Um abraço aí Um abraço ao Pingo Parabéns pelo som Violão malandro na roda de samba Cavaco malandro na roda de samba Tiramos o som agora aqui Vagnal, quem quiser estudar Só chegar lá no centro Valeu Vagnal, seu trabalho É só chegar, Vagnal tá lá dando aula Tamo junto com o trabalho dele Vignano parceiro Tamo junto Quem quiser apanhar Arregaçou, mano Arregaçou Vagaco malandro na roda de samba Quem quiser apanhar O Vagnal da regaçou Vai lá Arregaçou Vai lá É Jiu-Jitsu Mas sai que eu dou Violão malandro de primeira Vagaco malandro Tamo junto Vagaco malandro na roda de samba Vagaco malandro na roda de samba Valeu Vagaco malandro na roda de Samba